Senhoras e senhores, chegado o grande momento, vamos então ao anúncio oficial daqueles que farão a luta na categoria meio médio, categoria até 77 quilos, que tem no canto azul, o primeiro atleta da Academia Wendell Negão Thiem, da cidade do Rio de Janeiro, em seu cartel, 33 vitórias, 11 derrotas, Wendell Oliveira Wormachini! E no canto vermelho, seu adversário da Academia Evolução Thai, da cidade de Curitiba, em seu cartel, 6 vitórias, 4 derrotas, Emerson Toco, árbitro central, Guilherme Doni! Vai ficar fácil diferenciar os atletas, o Toco vem com esses shorts mais rosa e de luvas vermelhas, e o Wendell com shorts mais tradicional do Muay Thai, escrito Wormachini, com as luvas as luvas azuis. 37 anos o Wendell Negão, queimando lenha nessa caldeira, hein? Ah, tá outra, tá bem! 37 com essa disposição, e é legal ver que é um atleta experiente, mas ele não tá numa descendente na carreira dele, né? E o Toco vem em ascensão, almejando aí como o Pedrão frisou, vencer um atleta, um expoente, um atleta de nome como o Wendell Wormachini, pra alçar voos mais altos internacionais. Já começa trocando de base, fazendo uma movimentação mais ortodoxa, o Wendell aí. O Toco responde com chute na perna. Você vê que os dois numa distância muito próxima ali, mas sem arriscar muito, porque nesse alto nível qualquer erro pode ser fatal. A gente não tem os dados aqui, mas o Toco parece ter a envergadura maior, né? Parece ter o braço mais comprido. Olhando, parece ter uma envergadura um pouco maior, sim. São dois atletas grandes pra categoria de 77kg. Bom chute na costela agora, desferido pelo Wendell. Ó, os atletas agora de base tradicional, os dois ambos de mesma base. Você vê que o Wendell tinha troca de base mais uma vez, põe a perna esquerda atrás, agora joga de base trocada. Você vê que isso confunde o adversário também, porque às vezes o adversário tem um jogo pra uma base e não tem o mesmo jogo pra outra. Sim, a gente tá vendo bem isso. O Toco, quando o Wendell vem com base de destro, o Toco chuta a perna duro, o Toco toma iniciativa. Quando ele troca pra canhoto... Ele não gosta de chutar por dentro, né? Ele já segura o chute ali. Aí a torcida levantando... Olha, ele fica mais confortável, ó. Agora com o Wendell de canhoto ele segura mais. E o Wendell já percebeu isso, né? Já começa a explorar muito a troca base mais uma vez. Bom chute de esquerda. E o Wendell quando põe a esquerda atrás, ele tem colocado a esquerda pra chutar na costela do Toco ali. E parece que o Wendell também tá testando um tanto do psicológico, né, do Emerson nesse momento. Veja que a tranquilidade dele, a forma com que ele conduz a luta, ele parece que tá buscando isso também, né? São dois atletas muito duros, né? O alto nível aí é uma coisa assim que... Cada detalhe faz a diferença. Olha a finta agora do Wendell. O Toco já tava pronto pra responder, né? Um momento de estudo no combate, né? O primeiro round, um round de muito estudo. Luta tensa, né? É uma luta tensa porque qualquer mão aí acaba a luta rápido. Dois atletas muito... E tão fechando um evento que foi espetacular pro nível de lutas. Então quando você vai fazer um main event, você sabe que os promotores esperam alguma coisa, alguma apresentação de vocês, assim. Então você sabe que você... É... Que a responsabilidade de fechar o show cai no colo desses dois excelentes atletas aí que vocês tão vendo na tela pela página do Katana MMA no Facebook. Do Katana Fight no Facebook. Você vê agora o Toco tentando pintar um pouco mais, dropando o nível. Tentando induzir o Wendell a achar que ele vai tentar botar pra baixo ou trocar. E o Wendell parou mais de base trocada mesmo. Parou mais pra perna esquerda atrás. O Wendell toca acho que bem dia, né? Muito arisco os dois. O Toco, aparentemente, ele começa a jogar muito chute frontal. Porque ele... Como ele perde a arma de chutar na perna ali porque o Wendell trocou a base, né Marcelo? Você vê que ele gosta muito de jogar o chute frontal ali. Ou ele tá vendo uma brecha ou é o jogo dele nessa base mesmo. E o Wendell ali aparentemente parou de ir fazendo o jogo de canhoto. Se sentiu mais confortável. Mais um frontal do Toco ali. O Wendell responde com direto de esquerda. Ele tá começando a achar bem esse direto. Não tá tendo muita eficácia. Tá querendo pegar na volta do frontal, né? Mais um. Muito estudo nesse primeiro round. Dois atletas fazendo o que a gente chama de fazer o download do jogo do outro. Bom upper do Wendell respondido pelo Toco. Faltando um minuto agora pro final. Já passaram quatro minutos e a gente nem percebeu. O tempo voou nesse primeiro round de tão tensa que tá a luta. Mais um frontal do Toco defendido pelo Wendell. Arrisca um chute na cabeça. Agora o Toco limpa o chute. Muito alto. Aconteceu ali. Você vê quando alto nível. Um atleta pede desculpa pro outro. Você vê como o fair play é fida ao guia dos atletas ali. Uma coisa que vale a pena destacar. Bom chute agora do Toco. O Wendell bloqueia também. Mais um direto. Bom chute do Toco. Mais um frontal. Desculpa. Bom chute do... Bom giratório passando no vazio. Mais um frontal do... Do Toco. Mais um direto do Wendell na volta do frontal. Um... Tentou uma blitz pra tentar roubar o round né. Porque como o round tá muito parelho. Final do primeiro round. Quem quer se arriscar a primeira da leitura? Marcelo, você. Jogou... Jogou a bomba na minha mão. Quem você? Eu acredito que... Eu vi a luta muito parelha. Acho que os dois se equivaleram na questão de contundência e volume de golpes. Agora... Um dos quesitos pra você avaliar embora não seja o quesito primário. É o domínio do cage. E nisso o Toco foi superior. Então eu dou ali com uma margem muito pequena o meu 10 a 9 pro Toco. Pro Toco. E você Pedrão, o que que você viu desse primeiro round do main event? Um round bastante, bastante equilibrado né. O Wendel Negão fazendo valer a sua experiência, transbordar ali no cage né. A tranquilidade, a calma, a dosimetria dos golpes, a forma que ele veio medindo o adversário né. A humildade dele em respeitar também quem tava do outro lado ali sem se arriscar demais, sem se expor. Eu acredito que a gente tem aí um empate né. Eu não consigo ver de outra forma esse momento ali, mas também não vou discordar do Marcelo dessa questão do domínio do centro do cage né. A instrução, a instrução pros árbitros é evitar dar 10 a 10 e evitar empate né. Mas como eu não sou árbitro, eu vou dar empate também porque eu não consegui ver diferença. Mas estão de palpite aqui né. No palpite não é problema meu, eu vou dar 10 a 10. Ó já vê começa mais aberta. Bom jogo aí. O Wendel já vai caçando, o Toco responde. Trocação dos dois, chamando pra trocação o Wendel. Botou, tomou do Toco na volta, o Toco vai conectando andando pra trás também. Tenta a queda agora o Toco, o Wendel defende. Eu acredito que o treinador do Wendel Negão passou a mesma leitura que eu fiz. Que ele precisa acelerar um pouco o round porque apesar... Com certeza, porque ele veio com outra postura. Apesar do Toco não estar sendo contundente, ele tá pontuando. É, e ele falou... E de grão em grão né. Um trabalho, um trabalho de um bom corner é isso. É uma leitura honesta pro lutador do que tá acontecendo. Primeiro ele reabilita pro cara voltar. Depois ele informa. Dizendo se ganhou ou se perdeu. O que aconteceu no round que passou. E ele corrige sucintamente alguma coisa e incentiva o que tá fazendo de certo. Então... Tudo isso em um minuto. Tudo isso em um minuto. Coisa fácil. Coisa muito malinho. Coisa muito malinho. É, mas a gente já vê claramente uma outra postura do Wendel na luta né. E aí isso já levou o Toco a ter uma outra postura também. Já expõe um pouco a ter uma postura também. Puxa o giro da luta pra cima. É. Tentando alguns chutes na panturrilha ali o Toco. Não é muito comum a gente ver isso na MMA. Puxa de frente. Tenta a queda agora o Wendel. Toco entra o braço esgrimando. Vai... Consegue a queda. Não sei se consegue segurar o Toco no chão ali. Mas o Wendel consegue botar o Toco pelo menos sentado. Se fosse judô era um koká isso aí. Mas consegue voltar de pé o... O Toco. Luta de alto nível técnico. Mais uma vez jogando de canhoto o Wendel. Eu acredito que o jogo mais... Mais fácil pro Wendel seria justamente ele jogar umas mãos e... Investir nessa queda. Ele derruba bem. E abafando né. Exatamente. Chegou a derrubar né. Mas o Toco levantou muito bem também. Porque não é um cara que aceita a posição. Só que o Wendel gosta de brigar né. Ele gosta dele né. Gosta dele né. E se você ver essa... Essa mão tá entrando em linha ali. Tá entrando retinha né. De repente ele vai achar o que ele tá procurando ali. Agora você percebe que o Toco já tá começando a baixar a guarda dele um pouco ó. O braço já tá começando a pesar. De repente aquela isometria que ele fez ali na cinturada. De defender deu uma cansada né. Deu uma cansada né. Porque ele já tá abaixando o braço um pouco. Porque você faz uma força muito grande pra defender a queda né. São... No mínimo 77kg que você tá segurando. É muito mais que isso porque o atleta já reidratou. Tá mais pesado. É bom chute na cabeça ali. O Wendel diz que não sentiu. Não acusou. Chama o Toco pra cima. Tenta mais uma vez. Vai pra uma base. Vai pra outra. A esquiva ali. Passando alguns golpes. Tá em dia a esquiva hein. E o... E o Toco começa a gostar do combate. Começa a abafar um pouco mais. Conectou uma boa mão agora. O Wendel pareceu não acusar. Mas é o que o Brigadeiro já frisou. Vai pontuando. Vai pontuando. Vai tocando. Toco ganhando mais o centro. Agora limpa mais um chute. O Wendel insistindo naquele direto da esquerda. Pisando. Pra fora do pé. Esquerdo do Toco ali. Mais um frontal do Toco. Agora estamos perto do último minuto. Eu acredito que o Wendel agora ele precisa dar uma acelerada. Pra garantir esse round. Um minuto. Ambos né. Quem... Até esse momento eu to vendo a vitória do Toco nesse round. Mas também não tem nada garantido. Então... Esse último minuto desse round. Ele é decisivo. Decisivo. O Wendel pra assumir a frente e assumir o controle do combate. Vai ter que tomar uma atitude um pouco lá. Boa sequência do... Do Toco agora. O cara... Mesmo não conectando muito. Isso impressiona o árbitro. Impressiona o árbitro. São três árbitros. Então... Do campo de visão de dois dos árbitros. Pode ter... Ele pode ter enxergado como se a mão tivesse entrado. E ele pontua. E o árbitro tá ali sentado pra procurar alguém que ganhou no round. Se tá muito igual. Se fez alguma coisa um pouco diferente. Já começa... A pender mais pro teu lado. Bom direto. Uma mão boa ali. Você vê do ângulo que a gente tá aqui. Parece que pegou. Mas também... Depois do soco. O Wendel não demonstrou nada. Parece que nem acusou nada. Então a gente nem sabe se chegou a conectar. Mas do ângulo que a gente tá. Que pode ser o mesmo ângulo que o árbitro. É... A gente pode considerar que o soco tenha conectado. Mas o fato aqui de imagem em imagem. O Toco conseguiu fazer mais um filme bonitinho aí pro final do round. Eu acho que garantiu o round de novo. Nessa... Nesse round pra mim vitória apertadíssima. Porém clara. Do Toco. 10 a 9 pra ele nesse segundo round. Então na minha contagem. 10 a 10 o primeiro. 10 a 9 Toco o segundo. O Marcelo marcou 10 a 9 os dois. 10 a 9 os dois rounds. Pro Toco. E o... Esse segundo round ficou mais claro pra mim. A vitória do Toco. Ficou mais claro. Na nossa pontuação aí. O Wendel tem que ir pro tudo ou nada. Mas daquele jeito né. Pro tudo ou nada. Com um plano. Com uma consciente. Porque não dá pra entrar na louca. Com um cara com a mão pesada. Igual o Toco. Aí meu amigo. Quem dormiu no ponto. Deita. O Toco tá parecendo mais inteiro fisicamente que o Wendel. O que dá pra observar também é que... Ele vem pra esse combate com uma estrutura psicológica mais sólida né. Nos outros combates do segundo round. Ele sentia que ele dava uma baqueada. Quando a coisa apertava. E aí foi o contrário né. Ele conseguiu achar o caminho dele e crescer né. Você vê que o Wendel tentou imprimir um ritmo. Ele não encolheu né. Ele foi junto. Sim. O último round da luta. O último round do Katana. Edição 9. Esqueceu o bucal o Wendel. Daí não né. Tá louco. Desculpa galera. Bora lá. Aí não dá né. Imagina toma um soco. Volta pra casa sem o pivô. Com o pivô no bolso ali. Não tem como. Já começa esquivando bem o Wendel ali. Catou a perna. Conseguiu derrubar. Levanta o toco. Um momento. Mais uma vez o Wendel tenta a queda agora. Tá bem defendida pelo toco ali. Com o braço esquerdo esgrimado por baixo do braço direito do Wendel negão. Ou War Machine como ele preferir. Cata a queda. Cata a perna. Tentando um single leg. Defende. Arrisca uma guilhotina agora. O Emerson toco. Ali não é. É mais uma posição pra defender. Não tá nem tentando arrochar muito a posição ali né. Tenta dar uma queda varrendo ali. Queda tradicional do Demian Maia. No UFC ele gosta muito. Tentou encaixar a guilhotina em pé. Mais uma vez. Tira a posição contra o outro lado. A curta. Muito bem aplicada pelo Emerson toco. Como o Marcelo frisou no intervalo. O toco parece estar um pouco melhor fisicamente. Nesse terceiro assalto. Que o Wendel negão. Você acha que tá fazendo diferença a idade aí Marcelo? Eu acho que de repente o corte de peso. Eu gosto mais de ver o Wendel lutando até 8x4. Eu acho que ele é um cara muito... Ele corta muito peso pra 7x7. E aí em uma luta que se prolonga mais de dois rounds aí acaba... E mesmo sendo um atleta profissional de alto nível, quando você é um pouco mais velho, teu metabolismo já não é a mesma coisa pra você cortar o peso. Já sofre mais. Já não é tão fácil baixar o peso como era antigamente né. Você vê isso é muito comum nos atletas. Mais experientes acabam lutando uma categoria pra cima do que eles lutaram na carreira normalmente. Porque já não baixam o peso com aquela facilidade. Agora eu acho que o toco já percebeu que venceu os primeiros rounds e tá aí matando o tempo aí. O Wendel que precisa fazer alguma coisa, precisa se movimentar, sair daí e trocar pau. Faltando 2 minutos e meio pro final do terceiro. Até o momento desse terceiro round é um round um pouco... Muito parelho, mas um pouco diferente né. Mas acontecendo mais na tela, com menos trocação. Tá semelhante ao primeiro né. É, o primeiro... Em questão de... De disparidade né. Os dois muito próximos, não dá pra apontar quem ganhou. Eu acredito que ainda o... O toco tá... Eu concordo com você. Tá complicado esse round aí. Eu acho que o Wendel tem que sair da grade. Se ele quiser tentar vencer essa luta. É porque do cenário, do que se desenhou do primeiro e do segundo round. Que a gente tá acompanhando agora. Não tá sobrando muita opção pra ele. Se não sair pra uma luta mais franca e buscar um nocaute, uma finalização né. É. Na forma que tá aí... Vamos dizer assim... A história bem montada, bem contada, tá levando a vitória pro... Agora o... Pro toco. Na minha opinião, o dono já devia ter voltado a luta no meio. É, tá muito... O... O Vitor já podia ter entrado e intervido aí, porque... É, ela não tá segura não. Não... É, mas é um jogo que não tá progredindo. Que não anda, né? Não anda. Até porque... Tá demorando, Juizão. Até porque, como você frisou, Marcelo, pro toco tá bom ali. Se ele ficar ali, se acabar assim, em tese, ele levou, né? Então ele também não... Mas veja que eles tão nessa esgrima indo num cantinho pro outro da grada ali e não evoluiu. O Juiz já tinha que realmente ter pedido a ação e voltado pro centro. É, o Duane tá... Vapando um mosca aí. E é um... É um excelente árbitro. É um excelente árbitro. É um... Porra, experiente. E já tão... Vai acabar a luta aí, que já tão praticamente quatro minutos nesse jogo aí. Agora... Agora sim. Faltando... Trinta cilindros. Muito tarde. Muito tarde. Você forou muito tarde. Arríssimo chute frontal ali. O Wendel também. Quinze... Dez segundos. Tentou agora um... Passapé ali o... O Wendel. Final do combate. Mais um round do Toco, na minha opinião. Eu achei... Eu não gosto de ver o Wendel quando ele vem muito conservador assim. Ele... Eu acho que ele tem muito mais pra dar. Eu acho que inclusive... Após essa luta, eu acho que ele vai... Ele não vai ficar satisfeito porque... Independente do resultado... Eu acredito que ele... Ele sabe que ele podia ter dado muito mais, né? Ele é um... Ele é um lutador muito melhor do que o que ele se mostrou hoje. Foi muito conservador hoje. Pois é. Não... Não... Não foi a melhor apresentação do Wendel que eu já vi. Porque ele é um cara, como você falou, já ganhou de muita gente boa. E toda luta mesmo, quando ele não ganha, é uma luta que... Que ele vende muito caro. Apesar de ter sido uma luta muito parelha dos dois. Não foi aquela luta que a gente esperava em função das credenciais dos dois. Tanto do Toco quanto do Wendel, né, Pedro? É... Uma expectativa de uma luta um pouco mais agressiva. Um pouco mais de iniciativa, né? Principalmente por parte do Wendel. Mas a estratégia escolhida, de repente, pra essa noite foi essa. E... O resultado tá aí, né? Vamos acompanhar o que os juízes vão decidir. Mas antecipando aqui, na minha opinião, o Toco levou aí pela... Pela bela apresentação que teve. Como é que tá no gol, precisa pontuar, né? Agora, uma coisa tem que ser dita, né? O único round que foi claro foi o segundo pro Toco. O primeiro e o terceiro, se os árbitros derem... Os juízes laterais derem pro Wendel, não tem nada de absurdo. Não é nenhum absurdo, concordo. São detalhes ali, né? Eu dei empate no primeiro, segundo round pro Toco e o terceiro... Porque se você for... Desculpa te cortar, Marcelo, mas se você for ver nesse terceiro round... O momento mais... Mais plástico do round foi a hora que o... Que o Wendel segurou a perna do Toco, derrubou e já conectou um golpe no chão. Verdade, verdade. Então, tirando isso, não tivemos mais nada. Vamos, então, senhores e senhores, ao anúncio oficial do vencedor. Que, na decisão unânime dos juízes laterais triplo 29 e 28... Tem como vencedor... Emerson Toco! Vitória do Toco. Como nós havíamos apontado aqui, uma luta muito parelha, uma luta apertada, acirrada, mas... Vitória do Toco. Merecida. Merecida vitória. Tivemos 15 lutas maravilhosas. Vamos aguardar aí a entrevista do Toco com a Renata agora. Ele buscou mais. Mostrou... Entrou hoje com mais vontade de vencer, né? Com certeza. Vai daí, Renata. Emerson Toco, a torcida toda com você. É família, não é torcida. Isso é família. Família. Te dando aquela força. Um combate acirrado, já era de esperar. Wendel Negão, veteraníssimo. Os dois tiveram bons momentos na luta, mas você teve melhores momentos e levou a melhor. Como que você avaliou? O que que você achou da sua performance na noite de hoje? Eu consigo ser mais agressivo que isso, mas como é um cara antigo já de luta, tem que lutar com a estratégia. A estratégia começa tendo dedito, montou ali, que era pra isso. Ficar picando a barriga, cachando as pernas e quando desce, botasse pra baixo. Mas ele tem uma defesa de queda boa. Mas pra mim foi perfeito. Eu enfrentei um cara que tem quatro vezes mais luta que eu e sai bem vencedor. E fazendo a alegria da torcida que tá aqui até agora pra comemorar com você. Brigadão, galera. Isso aí não é torcida, é família. Vocês são minha família, pô. Desde sempre, né? Parabéns pela bela vitória. Emerson Toco no combate principal da noite. Ele vai dar entrevista aqui. Que...